Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no LEGO DC Super Villains ou LEGO DC Super Vilões, gente. E hoje vamos continuar a fazer os 100% das fases do jogo, né? Vamos lá, gente, já estamos na fase número 12, número 12, fase de número 10 mais 2, que dá 12. E vamos ver aqui o nome dessa fase. A última fase que a gente fez foi Apocalypse Uau, né? E agora vai ser quem tem o Tiranossauro Mecânico. E eu lembro dessa fase, essa fase aí, acho que ela vai ter umas duas ou três partes, hein? Essa fase aqui, eu acho que ela é um pouquinho grandinha, não lembro direito. Mas eu lembro que ela tem o Tiranossauro lá do... Esqueci o nome, do Monstrão Gigante, a gente salva o Superman. Tem mais coisas pra fazer, tem mais coisas pra fazer aí, ó. Olha lá, não falei, eu disse, cara, eu disse que ela tinha várias fases, ó. Várias fases não, várias partes, ó. Ela tem quatro partes, gente. A primeira parte tem três miniquits, grafite e bloco vermelho. Segunda parte não tem nada, então a gente pode pular a segunda parte. E... E na terceira parte tem dois miniquits e na última tem o personagem. Então, ou seja, a segunda parte é a única parte que realmente não vai ter nada, tá? Vamos lá. Eu lembro que nessa fase aqui, gente, jogamos com o Superman e coisa e tal. Eu ia colocar o Superman, mas eu vou colocar pela praticidade dos poderes, a Ravenna, porque ela tem vários poderes, várias coisas, várias habilidades. Então vamos usar ela como personagem principal. Lembrando que eu vou cortar as cenas aí que vão passar, que a gente já viu durante a campanha que a gente já fez. Ok, pessoal, estamos aqui agora na parte da fase que tem três miniquits e o grafite e o bloco vermelho. Três miniquits, o grafite e o bloco vermelho. O grafite eu já vi onde está, já passou ele ali, ele estava lá onde a vovó bondade estava, né? E agora vamos ver o restante, vamos ver o restante aqui. Hum, para cá, para cá não tem, não, calma aí, aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma coisa, só que eu acho que tem que explodir isso aqui primeiro. Vamos lá, Batman. Ajuda aí, cara. Exploda esse negócio. Explodiu, explodiu, explodiu. Vem um barquinho do Jack Sparrow. Vem um barco vermelho do... Não sei de quem é esse barco. Do Flash. Um desses provavelmente vai virar um miniquit ou vão virar peças para a gente criar um miniquit. Alguma das coisas. Peças para o miniquit. Vamos lá, Batman. Vamos ver se você consegue pegar isso aí. Chifre do unicórnio. Fez um arco-íris e lá está o miniquit. Só que o Batman conseguiu pegar, garoto. O Batman, eu falei, cara. O Batman é um cara muito preparado. Ele vem preparado para tudo. Certo, vamos agora de Ravenna para vermos a região de um modo geral. Olha só. Cara, olha que legal. Tem uma parte aqui da fase, ó. Bem escondida, bem escondida. Quando a gente fez a história da campanha, a gente nem chegou a conhecer esse lugar. Ah, tem uma sequência de sinos a serem tocados, ó. Ih, gente. E agora? Calma aí. Não, cancela, cancela. Olha, o primeiro é o que tem a corda verde. Vermelho, azul, vermelho e azul. Foi! Consegui! Beleza. Bloco vermelho logo de cara. Então aqui, essa parte só está faltando. Grafite e três miniquits. Caraca, o bloco vermelho estava bem escondido aqui, hein. Bem escondido. Tá, desse lado aqui eu já estou vendo que não tem mais nada. Podemos avançar. Podemos avançar. Vamos lá. Hum, certo. Aqui parece que tem alguma coisa. Olha só, tem um negócio para investigar aqui, ó. Investigar ou mexer... É para investigar. Deixa eu trocar. Vamos lá, Batman. Vamos achar o que tem aqui. Eu não sei se vai ser algo para cavar ou se já vai ser um miniquit logo de cara. Vamos ver. Miniquit logo de cara. Beleza. Assim que eu gosto. Dois miniquits. Só está faltando mais um e o... Grafite. Deixa eu voltar para a Ravena. Olha, aqui também parece que não tem o miniquit. Vou passar direto. Na verdade o miniquit está bem aqui, ó. Esse aqui está fácil. Pelo menos parece que está fácil, né. Pode ser que eu esteja enganado. Vamos ver. Precisa abrir esta cela. Como é que eu abri esta cela? Então eu posso me teletransportar lá para dentro. Ô, moça. Moça, calma. Você está muito braba. Você está muito braba, garoto. Fica calma aí. Ninguém pode com a Ravena. Ninguém pode com a Ravena, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Como é que eu vou liberar isso aqui, ó. Não dá para teletransportar lá para dentro. Ó, tem uma dica. Tem uma dica. Cadê a dica? Tem uma dica. Calma aí. Ah, tá. Entendi, entendi. Então tem uma parte que a gente vai usar para chegar ali. Aqui, ó. Já achei. Caraca. Está muito fácil isso aqui, hein. Está muito fácil, gente. Vamos lá. Teletransporte aí. Pegou o miniquit. O terceiro já pode voltar. Ih, nem precisava voltar, ó. Já abriu lá as grades. Será que, gente? Deixa eu em paz. Pronto. E o grafite, gente. Está aqui em cima, ó. Foi fácil, foi fácil. Vamos lá. Arlequina participando do grafite. Fotinha. Beleza. Essa parte, gente, já está 100%. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar e a gente já vai direto para a terceira parte. Porque lembra que a segunda não tinha nada. Então vou salvar e a gente já vai para a terceira direto. Estamos agora na terceira parte da fase, gente. Na terceira parte. Lembra que essa parte aqui tem dois miniquits e a próxima tem o personagem. E essa parte aqui eu lembrei que é quando o Batman... O Batman e quem mais? Tem o Batman e mais alguém lá que vão aqui encontrar o Exterminador, cara. Vamos lá. Já está indicando aqui onde está o miniquit. Ele está lá na próxima parte dessa fase. Vocês querem me desafiar, né? Mas que coisa mais idiota. Aqui tem... Eita, gente. Acho que não vai ter como trapacear o jogo, ó. Trapacear não, né? Não tem como pegar atalhos, ó. Porque não tem como subir se eu não acionar o elevador. Então, de qualquer forma, vou precisar acionar o elevador. Deixa eu só ver como eu farei isso, né? Pronto, vamos lá. Vamos lá, Crypto. Me ajuda aí, Crypto. Você constrói, garoto? Será que ele constrói? Não. É claro que não constrói. É um cachorro. Ok. Isso aqui é uma esteira do Flash. Certo. Crypto, você não tem super velocidade. O Coringa voltou para alegrar suas vidas miseráveis. Vamos lá. Então o jogo vai nos forçar a realmente seguir o padrão. Vamos lá. Flash na dimensão do espaço-tempo. Vamos pegar 10 partes aí. Estamos na terceira. Quarta peça. Quinta peça. Sexta peça. Sétima. Oitava. Passou direto. Passou direto de novo. Oitava peça. A nona passou. Nona. Falta a décima. Cadê a décima peça? Peguei. Peguei. Não sei como eu peguei, gente. Peguei as 10 peças ali. Pronto. Vamos lá, Flash. Gira esse negócio. Agora sim. Agora sim. Pronto. Ravena pode ir. Será que dá para voar agora? Gente do céu. O jogo não quer deixar eu ir direto. Ele não quer deixar. Eu tenho que pegar o elevador de qualquer jeito. Que chatice, cara. Que chatice. Se eu estou aqui só querendo fazer os extras, ele deveria permitir, né? Vocês ainda estão aqui? Gostam tanto assim de perder tempo? Olha lá. Esse terminador fugiu novamente. Porque ele é fujão, né? Tá. Eu acho que nessa parte aqui já tem um minikits aqui. Ó, tá nessa porta aqui, tá vendo? O minikits está naquela porta. Que eu já estou vendo que a gente vai precisar de alguém para quebrar aquele vidro ali, ó. Ok. A Ravena está aqui. Vai manipular ali aquela catraca. A Ravena é boa, garoto. Né? Garoto. Olha lá. Vai instalar ali o minikit. Juntamente com os ninjas da Katsuki, né? Vamos lá. Pronto. Derrotei todo mundo. Tá tudo certo. Agora o próximo minikit. Onde está o próximo minikit? Ih! Já vi que esse minikit vai ser de destruir quatro daqueles negocinhos ali que apareceram. Novamente eu fiquei preso aqui. Sai daí, ó. Deixa eu fazer minhas coisas. Entendeu? Deixa eu fazer. Tá. Não custa nada. E o jogo não vai facilitar para mim. O jogo não vai facilitar. Vai, Coringa. Destrói ele. Meu amigo, tu realmente não vai deixar eu fazer a minha missão, hein? Nossa, gente. Será que eu vou ter que derrotar esse ninja aí para conseguir progredir no jogo? Sério isso? Olha, ele até derrotou o Coringa. Olha lá, ele não é vencido, cara. Pronto. Deu tempo. Deu tempo de pelo menos fazer o grafite para sair daqui. Porque esse ninja está muito chato, cara. Está muito chato. Você fica aí. Fica aí falando sozinho. Não estou nem aí. Estou nem ligando para você. Pronto. Consegui descer. Está ótimo. O jogo eu te burlei. Não. Não consegui bular o jogo. Não consegui, cara. O jogo não... Essa fase está complicada, gente. O jogo não quer deixar eu bular. Pronto. Vamos lá. Batman. Sua vez. O jogo não quer deixar eu passar adiante, né? Sem fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Pronto. Muito obrigado, jogo. Muito obrigado. Você é muito gentil, sabe? Você é muito gentil demais. Mais... Olha lá. Mais um. Dois. De... Quatro, né? Está faltando... Chegou até aqui, é. Está faltando mais dois. Lembrando que nessa parte só tem dois minikits. Só está faltando mais um. E aí na próxima parte da fase vai ter o personagem. Ah, mais um aqui. Será que eu tenho acesso já ao último? Por favor. Aí, garoto. Eu tenho acesso ao último. Beleza. Cinco minikits. Agora a gente já pode, tipo, passar isso aí direto. Pronto. Aí. Gostei, gostei, gostei. Passamos direto, gente. Passamos direto. Agora é a última parte que só tem o personagem aqui. É o Kalibak. Eu tinha esquecido o nome dele, ó. O cara que tem o dinossauro, o Kalibak. Só tem o personagem aqui, gente. Então vamos ver como a gente pega esse personagem, tá? Porque é no meio da luta, né? A gente vai ter que pegar o personagem no meio da luta. Eu não sei como faremos isso. Ó, tem um negócio da era venenosa aqui. Pode ser que seja aqui, ó. Vamos ver. Anda logo, porque senão... Olha o Kalibak virou. Aí, o personagem. Sera aí, ó. Deixa eu pegar o meu personagem. Peguei, peguei, peguei. Pronto, já posso sair da fase. Deixa eu ver. Está tudo 100%. Deixa eu ver. 5 minikits, o personagem que parece-me ser Mulher Maravilha... Não, Moça Maravilha, se não me engano. Acho que é Moça Maravilha. Que é uma outra versão da Mulher Maravilha, né? Bloco Vermelho... Ah, o Bloco Vermelho, gente, é Legendas da DC. Como eu tive que sair, salvar e sair para poder voltar para a terceira parte lá que eu falei para vocês, aí não vai aparecer o nome lá do Bloco Vermelho. Mas é Legendas da DC, que eu acho que a legenda do jogo vai ficar com legenda de quadrinhos. Depois a gente vai testar isso, tá? Os 4 blocos de ouro e também o grafite. Vamos salvar... Sair e salvar, né? Para a gente ver se a personagem é a Moça Maravilha. Eu acho que é a Moça Maravilha. Vamos ver aí. Olha lá. Minikits. Vamos ver quem vai aparecer no jornal dessa vez. Desta vez, quem está no jornal é... Calibaki. Calibaki está no jornal. Está no jornal, garoto. Olha lá. Esse bloco vermelho se chama Legendas da DC, né? Na verdade, a habilidade... O que ele desbloqueia, o extra que ele desbloqueia no jogo, né? Legendas da DC. Depois a gente vai testar isso. Os 4 blocos de ouro, o grafite e agora o personagem que é o que eu quero saber. Vamos ver. Moça Maravilha, garoto. Eu falei. É porque tem ela no Lego Batman 3. Então por isso que eu lembrei que tinha a Moça Maravilha também. Beleza. Vamos lá. Sair. Sair. E vamos comprar a Moça Maravilha e ver quais são os seus poderes. Enquanto isso, você pode fazer um grande favor para mim se inscrevendo no canal, se você for novo por aqui. Clica no botão vermelho aí embaixo. Deixa o seu like. Me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram. E é isso aí, galera. E recomendo o canal para todo mundo que você conhece, tá? Não esquece de recomendar o canal. Vamos lá. Vamos comprar aqui a Moça Maravilha. Ela custa 150 mil. Finalmente um preço digno para um personagem, né? Vamos comprá-la. Beleza. E vamos ver aí o visual dela e os seus poderes, né? Vamos ver aqui o visual dela. Olha, o visual dela eu acho que está um pouquinho diferente lá do Lego Batman 3. Pelo menos que eu lembro tem ela no Lego Batman 3. Eu não sei se eu estou ficando doido. É tipo como se fosse uma Mulher Maravilha loira, né? Interessante, interessante. Vamos ver os poderes. Pode voar. Pode voar aí. Super veloz. Provavelmente tem um hiper salto também. Ok. Tem aí o seu golpe no chão que sai uma poderosíssima rajada vermelha. Beleza. Ah, ela tem um ataque de investida, né? Ela tem um ataque de investida. Olha lá. Está vendo? Um ataque de investida. Apertando apenas o B, ela cria o bracelete ali de proteção, né? Para protegê-la. Bem legal. E segurando o B, ela tem aquele ataque de fúria, né, gente? Que ela sai golpeando todo mundo que estiver na frente dela. Bem legal. Gostei da Moça Maravilha. Gostei dela. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mas antes de sair, como eu falei para vocês, deixa o like. Recomendo o canal para todo mundo. Me segue no Instagram. Se é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo no botão vermelho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri